Estamos na Semana Nacional de Trânsito. O esforço concentrado está na divulgação de campanhas e ações para reduzir mortes e acidentes de trânsito e também para melhoria dos transportes públicos coletivos. Os cuidados estão na ponta da língua. Beber de jeito nenhum, não bebo. Principalmente celular no trânsito, celular é o que mais acontece, tanto batida e fechada, né? Mas muitas vezes insiste no erro. Motorista digitando o tempo todo, motorista muito desatento. Estudos comprovam que um segundo de distração pode custar muito mais do que apenas a perda material do veículo. Todos os anos, o governo realiza campanhas para conscientizar a população de que as leis e regras são fundamentais para gerar segurança e salvar vidas. Este ano, a Semana Nacional do Trânsito, coordenada pelo Ministério da Infraestrutura, ocorre junto à Semana da Mobilidade, do Ministério do Desenvolvimento Regional. A pauta de infraestrutura, especialmente de trânsito, é uma pauta gigantesca. Nós estamos falando de mais de 113 milhões de veículos no Brasil. Os dois ministérios vão fechar uma parceria com o BNDES. O banco vai ajudar na concepção de projetos de qualificação de transporte público coletivo em cidades com mais de um milhão de habitantes. Na primeira fase, serão elaborados estudos em 21 regiões. A ideia é analisar demandas relacionadas ao metrô, trens e ônibus e traçar sistemas inteligentes que garantam uma mobilidade melhor. Mobilidade urbana muda a dinâmica da cidade, muda a dinâmica econômica, muda relações familiares, melhora a vida das pessoas. Ao governo, cabe criar normas e fiscalizar. Mas um tráfego seguro exige também que cada um cumpra a sua parte. Se todo mundo olhasse para si e para os outros, não acontecia o que acontece hoje no trânsito. Você tem que fazer hoje em dia uma direção defensiva, né? Você tem que pilotar, ou seja, pilotar moto, dirigir carro por você e pelos outros, né?